No último episódio, fui em busca das ferramentas lendárias do Herobrine e acabei achando uma armadura e uma ferramenta universal. Eu não cheguei a testar porque estava escurecendo e eu queria voltar logo pra base. Hoje, vamos tentar voltar pra base e testar essa nova ferramenta. Sejam bem-vindos ao episódio 38 do Apocalipse. E aí, galera, no episódio anterior aqui, a gente tinha parado por aqui e é o seguinte, velho. Vamos voltar antes que escureça. Não é nesse caminho, não, velho. Não é nesse caminho, não. Não é nesse caminho, não. Ela está escurecendo e os zumbis estão me cercando aqui. Os zumbis estão me cercando. Cara, velho, pra quem acompanhou o episódio anterior, velho, vocês não viram? Tinha um zumbi pequeno. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Escureceu, galera. Escureceu. Escureceu, não está chegando nada. Meu Deus do céu. Vamos voltar. Olha a quantidade de zumbi que está vindo. Não é noite de lua sangrenta, velho. Ainda bem. Ainda bem, cara. Ainda bem. Olha o zumbi aparecido do nada. Eu estou indo para o lugar certo. Meu Deus, eu não estou indo para o lugar certo, galera. Eu estou indo para o lugar errado, velho. Caraca. Vamos lá. Vamos enfrentar eles. Vamos. TNT, não. Caraca. A quantidade de zumbi, velho. A quantidade de zumbi, galera. Meu Deus. Está tudo escuro, velho. Tentei enfrentar esses zumbis. Nossa senhora. Tem muito. Tem TNT. Boa, 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 boa. Vamos lá, vamos lá. Nossa senhora. Estou cercado, galera. Ai, meu Deus do céu. É muito zumbi com TNT, cara. O problema são os zumbis com TNTs, velho. Não são nem os outros, velho. Vem, 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 vem. Ah, vem não. Aqui eu tenho que ir para o outro lado, velho. Vamos lá. Vamos para o outro lado. Caraca, me cercou. Olha a quantidade de zumbi. Ai, meu Deus. Tá, é aqui, é aqui, galera. É aqui. Não sei se isso adianta, não. Não sei se isso adianta, não. Não adianta, não. Não adianta, não. Não adianta, não. É uma ponte até para mim, né, velho. Preciso voltar para a minha base, velho. Eu não gosto de escuro, velho. Agora tem zumbi me esperando aqui, velho. E a TNT. Não. Não. Cara, tá tudo no escuro, cara. Eu não tô conseguindo enxergar. Só queria voltar. Só queria voltar. Tá, beleza. Mata... Nossa, quanto item, vai. Ai. Tá. Tô indo bem, tô indo bem. Tô indo bem. A gente veio para o lugar certo? Veio, 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 veio. Veio para o lugar certo. Olha a quantidade, velho. Não dá. A noite é muito perigosa, galera. Não dá. Só se eu criar uma torre e dormir lá em cima, mas... Não adianta, não. Os zumbis não vão sumir. Como é que eu posso jogar fora? Vou jogar isso aqui fora. Toma. Ó, vamos lá. Estamos chegando. Estamos chegando, gente. Estamos chegando. Caraca, a fome aqui vai muito rápido, velho. Não dá, velho. É muito escuro. Esse shader deixa tudo escuro, velho. Quero que sorte que não foi lançangrenta, velho. Nossa, estamos chegando na nossa base. Estamos chegando, galera. Estamos chegando. Essa base é maravilhosa ali. Por enquanto aqui não tem zumbi. Tem, tem sim. Tô ouvindo. Tô ouvindo zumbis. Tô ouvindo zumbis. É isso aqui, velho. Tive essa árvore do caminho. Caraca, não tô enxergando nada. Nossa base tá ali. Nossa base. O que eu fiz aqui, velho? Sei lá. Bom, engraçado que eu não fui nessa casinha aqui, né? Deve ter coisa aqui dentro, mas... Chega, né? Estamos na nossa base. Chega. Chega. Vamos dormir, né, velho? Chega. Nossa, velho. Nossa, a galera chega. Nossa, cara. Olha que loucura que a gente passou aqui, velho. Beleza. Agora a gente pode respirar. O que a gente pegou de bom aqui? A gente pegou terra. Pegamos aqui a nossa Diamond Shet's Plate. Never Break. Tem Fire Protection. E tem Thorns 3. Pegamos essa aqui. Essa Diamond Universal Tool. Ela tem Never Break, Eficiência 5 e Fortuna 3. Tá. Vamos ver como que ela funciona. Pegamos 6 Diamantes. Pegamos 6 Golden Eps também. Apple também. Ah, tá. Caraca, eu fiquei tenso, cara. Fiquei tenso de verdade. Ferro. Pegamos bastante ferro, cara. Que legal. Quero fazer baú aqui, porque eu tô com muito lixo aqui, velho. Fazer um baúzão aqui. Só pra me organizar um pouquinho aqui, que eu tô com muito lixo, velho. Ó. Peguei bastante coisa, cara. Não, isso aqui deixa... Deixa aqui, velho. Interessante, galera. A gente pegou bastante coisa. Universal. Vamos testar essa ferramenta aqui. Antes de... Ó, a gente pegou também o Encantamento Never Break. Ah, deixa eu ver. Ó, ferramentas. Vamos ver. Ó. Ela quebra rápido. Não sei se ela quebra mais rápido que a outra aqui. Vamos ver. Meu Deus, cara. Aconteceu. Porque esses zumbis estão aqui... Caraca, eu pensei que tinha matado todos, velho. Vamos lá matar eles, vai. Ah, velho. É TNT, né? O cara tem TNT ali, velho. Cara, o bom de matar esses zumbis é que eles dão item, né? Nossa, isso é muito bom. De verdade. Tá, então vamos lá. Ela fala que tem Never Break, mas ela quebrou aqui, hein? Ela fala que tem Never Break, mas tá quebrando. Ó, mas tá quebrando, hein? Tem Never Break, mas tá quebrando. Caraca, né? Funciona muito bem. Ela funciona como pá. Deixa eu ver se ela funciona... Caraca, velho. Olha só. Caramba, ela é um faz tudo, né? Entendi, velho. Entendi. Bom, se ela é um faz tudo... Interessante, cara. Ah, Never Break deve ser, tipo... Ela nunca quebra, né? Ela não chega a quebrar. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Depois a gente põe um break nela, ela fica mais... Ah, entendi. Não, agora tá tudo certo. Agora tá tudo certo. Bom, já que eu tenho ela, então eu posso guardar o restante, né? Não preciso ficar com tudo isso, né? Ah, interessante, cara. Interessante, velho. Interessante, velho. Nossa, agora que eu tô lembrando... Eu tava tão desesperado, mas tinha uma mesa de encantamento lá. E eu não peguei essa mesa de encantamento. Caraca, velho. Tinha a mesa de encantamento lá e eu não peguei. Bom, já que ela tem tudo, eu vou deixar todas essas aqui de reserva, né? Apesar que elas têm bastante coisa, né? Mas eu vou deixar elas de reserva aqui. E... Bom, vou... Vou minerar. Eu vou minerar. Eu vou deixar esses seis diamantes aqui, que provavelmente eu vou precisar usar eles, né? Deixa eu ver o que mais eu preciso aqui. Acho que só. Por enquanto é só. Por que por enquanto é só? Eu vou nessa mina aqui, né? Eu vou nessa mina aqui e a gente vai brincar um pouquinho dentro dessa mina aqui agora. Ui! Ai! Tá, e aqui... Vou deixar aqui, ó. Ah, tá. Preciso de carvão, mano. Não, o que eu tô fazendo? Preciso de carvão pra fazer tocha. Não tem carvão nenhum aqui. Tá, vamos descendo ali? Deve ter algum carvãozinho por aqui, velho. Não é possível. Ah, eu fiz muita tocha aqui. Deve ter algum carvão aqui, mano. Tem um bisídeo. Vamos ver isso aqui, ó. Ah, ela pega redstone! Hehe! Ela pega redstone, cara. Fechou. É isso mesmo, galera. Agora eu vou poder minerar aqui à vontade. Interessante. Interessante. Eu vou botar a tochazinha aqui. Tudo certo aqui. Tudo certo. Tudo resolvido. E aí, galera, eu vou ficar minerando isso aqui até achar os diamantes que eu quero. Redstone. Não é aquela velha... Aquele velho padrão de... Ah, aqui, ó. Aqui já chegou no final, ó. Aqui já chegou no final. E aqui já não é mais seguro, ó. Vou até botar um negócio aqui, ó. De aqui não é seguro mais. Eu vou minerar tudo isso aqui, cara. Porque deve ter algum diamante por aqui, com certeza. E vou pegar bastante pedra também, né? Mas é, agora não tem o que fazer, galera. Agora é essa parte um pouquinho chata pra quem tá assistindo, né? Só que, assim, como eu combinei com vocês, eu não quero fazer isso aqui em off, não, velho. Eu quero fazer na luta. Vocês veem, né, o que tá acontecendo e tal. Eu tô na altura que é bacana aqui. Que era pra ter diamante aqui, tá ligado? O que vai acabar acontecendo é que eu vou minerar tudo isso aqui, velho. Olha, eu até achei ferro. Ó, achei lápis lazuli. Ó, os primeiros lápis lazuli desse save, né? Porque eu já morri algumas vezes. Se você não me acompanha, a série não acaba quando eu morro. A série acaba quando eu chegar nos 100 dias. Tá sendo mais difícil eu chegar nos 100 dias. Beleza, beleza. Bom, aqui eu já vou botar um negócio aqui. Vou falar que aqui já era. Não tem muito o que fazer, não, velho. Ó, achei mais ferro. Apesar que ferro tem bastante pra os zumbis, né? Os zumbis eles ajudam bastante pra fazer isso. O que eu quero é diamante mesmo. Diamante, redstone, carvão, ó, carvãozitos. Mais carvão, ó. Mais redstone. Só na loucura aqui, hein? Ah, eu vou pegar todos os carvões que tiver aqui, velho. Nem aí. Eu tô com medo de cavar ali em cima, ali. E cair tipo um zumbizaço, assim, com um TNT bem na minha cara, velho. Não vai dar tempo de fazer nada. Só aceitar a morte. Interessante, hein? Tamo pegando bastante material aqui. Mas eu confesso que eu queria outros materiais, né? Que já era, né? Caramba, tem um monte de coisa aqui, velho. Eu vou acabar minerando tanto que isso aqui vai ficar oco, né, velho? Essa cúpula vai ficar oca. Bom, se tem redstone dá pra gente fazer circuito, né? Eu penso assim. Quebrar isso aqui pra ficar igual, né? Que é bom, é material também. Deixa eu pegar material. Deixa eu ver. Isso aqui, eu vou botar uma tocha aqui, velho. Tá ficando escuro, né, velho? Esse shader ele escurece tudo também. Barulho de zumbi aqui, hein, meu? Mais redstone. Agora, diamante a gente não achou, né? Bastante, cara. Bastante redstone. Ficou escuro pra caramba aqui, meu. Mais redstone, mais ferro. Pega tudo, pega tudo. Feio isso aqui, hein, meu? Feio. Dando um pouquinho mais pra cá. É, velho. Vai ser bem, bem limitante a parada aqui, hein, velho. Bem limitante mesmo. Cara, eu não gosto de cair esse buracão, não. Cara, diamante que a gente não achou. Olha. Opa! Tá uma cavernita aqui, hein, velho. Nossa senhora. Cheia de redstone. Lava pra caramba também, ó. É daqui que tá vindo o barulho de zumbi. Lá de cima, provavelmente. Vamos dar uma varrida nisso aqui. Que aí a gente vai transformar isso aqui num salão mais organizado, né? Pra gente poder minerar bonitinho, sem muito risco. Essa lava aqui. É bom que tem lava aqui que a gente pode fazer um portal do Ender. A gente pode fazer bastante obsidian, né? Mas esses túnelzinhos aqui eu vou continuar fazendo, velho. Porque esse aqui é o padrão no Minecraft, né, mano? Padrão dos mineradores aí. Quem minera sabe que esse aqui é o padrão, né, velho? Ó, esse aqui, mais um limite. Pegamos bastante coisa. Pegamos lápis lazuli. Dá pra fazer mais um aqui, ó. Numbi estão aqui perto, hein, meu? Ó, mais ferro. Mais ferro. Ferro pra caramba aqui, meu. Eu vou ficar sempre com o escudo aqui na mão, velho. Porque qualquer coisa eu pei. Seguro uma explosão de dinamite, cara. TNT, né? Aqui seria mais um túnel, né? Vou até colocar um aqui só pra gente poder diferenciar os túneis. Ó, mais TNT. Eu vou fazer vários desses túneis aqui. Olha, mais setstone. Que é o jeito, né, galera? Ih, esse aqui já chegou no... É porque a cúpula, ela é meio... Ela é uma cúpula, né? Ela é redonda, né? Então, conforme mais pro lado a gente for fazendo reto, mais próximo do limite a gente vai chegar, né? Opa! Pera aí. Cara, mas legal essa ferramenta aqui, velho. Só que eu vou ter que ficar consertando ela toda hora. Vou ter que ficar reparando ela toda hora. E pra isso eu preciso de diamante. Cara, assim, essa lava aqui é legal. Tá ligado? É legal essa lava aqui. Mas ela tá me atrapalhando de leve. Seria interessante eu pegar várias... Pra cercar, tá ligado? Minha base de lava. Então, porque a obsidiana tem bastante aqui, ó. Tem bastante obsidiana. Depois a gente pode pegar essas obsidianas depois. E aqui... Bom, vamos pegar esses redstone aqui, né? Que estão vacilando por aqui. Olha os zumbis aqui, ó. Já estão caindo, já estão se ferrando todo aqui. Dali tá havendo barulho, né? É, vai morrer tudo já. Pera. Pera. Bom, se eles estão ali quer dizer que tem alguma coisa aqui, né? Eu não queria quebrar todas essas... Essa lava ainda não, velho. Eu queria usar, velho. Porque é... É... É limita... É... É uma coisa limitadora aqui, né, velho? Vou fazer só esse túnel aqui e vamos ver lá em cima que a gente conseguiu. Ó, já chegou já. Mas vamos pegar essas redstone aqui, velho. Eu não queria, velho. Sinceramente eu não queria. Eu queria usar toda essa lava aqui. Porque lava é... Não é infinita que nem a... A água, né? Ah, mas tem bastante. Não, tem bastante. Tem bastante, pô. Tô viajando. Não, fiz merda. Quase que eu faço merda aqui, hein, velho? Caraca, quanto. Ó, pô, interessante, hein, galera? Já fez um túnelzinho. Pô, em um episódio a gente já deu uma brincada. Esses episódios aqui, galera, eles são bem rápidos, né? Pegam bastante coisa, cara. Pegam bastante coisa. Vamos ver ali em cima. Só que diamante a gente não pegou nada, né, cara? Ah, entendi. Vamos ver os zumbis aqui, ó. Os zumbis já me cercaram, mas eu vou dormir, né? Vou dormir que eu tô quentinho aqui. Ah, não posso dormir aqui. É tudo bem, né? Eu vou enfrentar eles daqui a pouco. Daqui a pouco não. No próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho